Do Santos. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Bola afastada pela linha de fundo. Vem escanteio agora. Escanteio para a área. Tentou afastar o perigo, deu ruim. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Paduim, Quinteiro, Jones, Jackson. A bola sai em arremesso lateral. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Do Santos. Jones. Do Santos. Jackson. Todo mundo passando a bola direita. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Bela bola enfiada. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Bem na dividida. O time retoma a bola. O torcedor acredita no desempate. Mas tem que pressionar. O tempo está acabando. Tem apoio ali. Cruzou para trás. A jogada ainda é perigosa. A torcida, hein? Opa! Carrinho sem noção. Falta para cartão isso aí. Saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta. Olha que linda a bola enfiada. Vai entrar. Defendeu. Se esticou todo. Instantes finais. Eles podem sair com a vitória nesse escanteio. Afasta mal. A defesa tem perigo ainda. E ela desvia no meio do caminho. Estava lá dentro. E o desvio foi fundamental. Não ia dar para o goleiro. Perderam a bola. Estão apertando ele. Marcação chega firme. Acaba cedendo o lateral. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Está aí o desempate. Vai marcar. Pegou o goleiro para segurar o empate no placar. Ia ser muito difícil de correr atrás com o jogo acabando. Foi uma defesa heróica do goleirão. Bateu o escanteio curtinho. Nossa. Exagerou demais na força. É só lateral. Para fora de novo. Tem mais um lateral. A marcação chega forte em cima. Cruzou para a confusão no meio da área. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam cinco. Quinteiro. Boa abertura de jogo. Sobrou visão de jogo. Dois minutos de acréscimo vem aí. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Opa. Prorrogação à vista. Agora a garra vai valer mais do que a técnica. Um buraco ali na lateral. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bonito de ver essa troca de passes, ninguém tá estragando a jogada. Chance pra desempatar o jogo. Olha só, espero que o Bandeirinha tenha acertado porque o gol ia sair. Que linda enfiada de bola. Olha que chance incrível. Uma pancada em cima do zagueiro. Cobrança pra dentro da área. E a bola saiu, vem escanteio por aí. Vem a batida de escanteio. Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado. Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado. Foi embora pela linha de lado. Cortado ali o passe no meio do caminho. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Saiu a conclusão. A bola carimbou o zagueiro. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vem aí mais 15 minutos. Vem aí mais 15 minutos. Vem aí mais 15 minutos. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Mandou pro gol. Ele não pegou na bola como queria. Aí o goleiro agradeceu. Do Santos. Paduim. Jones. Do Santos. O apito final vai se aproximando e nada tá definido por aqui. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Faltam só sete minutos. Parece que o tempo passa mais depressa na prorrogação. E a gente tem arremesso lateral por aqui. Cruzou pra confusão. Chegamos a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Faltam quatro. Perderam a bola. Mais dois minutos. É o que indica o quarto árbitro. A bola foi bem cruzada. Mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Aí tava ligado no lance. Belo corte. Pela queixa do jogador tem toda a cara de uma distensão. Pode cruzar. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. Abriu bem o jogo. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Vamos ter decisão por pênaltis. Quem tiver mais cabeça vai levar. E ele tem a responsabilidade de abrir a disputa de pênaltis. Vamos ver no que dá. E o goleiro defendeu. A cobrança foi telegrafada. Deu nisso. Quanta coragem. Bateu o pênalti com cavadinha. Eu sempre acho arriscado fazer isso. Mas dessa vez deu certo. Milagre. Que defesa do goleiro. Que fase ele vive. Goleiro fantástico. Fez a defesa do goleiro. A cobrança foi ruim. E facilitou a defesa. A bola bate no travessão. Vamos ver. E tá lá dentro. Nem sentiu a pressão. Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. E olha o gol. Tá lá. Converteu. É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar. E ele guardou o pênalti dentro da caixinha. Acaba o jogo. Bateu muito bem. Sem chance para o goleiro. Caio Ribeiro. Você diria que aquele pênalti. Obrigado pelo professor. Foi o momento.